Fala galera, aqui quem fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o Guarizara acabou de ser liberado, a atualização 16.10, é uma atualização bem importante, então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns vazamentos e novidades bem legais. Pra começar então, né, mostrando todas as skins vazadas. Tipo assim, na atualização de hoje, não teve nenhuma skin, digamos que diferenciada vazada, porque a maior parte delas já tinha sido anunciada ontem pela Epic Games, aí no evento de primavera, tá ligado? Por exemplo, olhem só, essa skin aqui feminina, que tem essa roupa aqui de coelho, já tinha sido anunciada pela Epic Games, só que um detalhe, ela vai ter cinco versões diferentes, né, como dá pra ver, todas elas são skins femininas. Aí você me pergunta, e vagabos, vai ser um novo estilo ou uma nova skin? Possivelmente uma nova skin, né, vai ser separada na loja, porque não muda, né, a roupa do personagem muda a própria personagem, tá, ou seja, aparentemente vai ser como o skin de jogador de futebol, tá ligado? Então eu vou ter cinco skins diferentes pra você poder comprar na loja. E uma parada importante é que até o momento não foi vazado a raridade das skins, ou seja, não sabemos, né, quantos e-bugs elas vão custar na loja, né, mesmo assim, se você gostou, já vai preparando os e-bugs aí na sua conta. Também foi vazado então essa skin aqui, né, do Pato e também da Pata Robótica, que também já tinha sido anunciado pela Epic Games, lembrando que a skin do Pato, né, vai ser uma recompensa gratuita também pro campeonato dessa semana, né, para os melhores colocados aí de cada região de servidor. E também foi encontrado essa skin aqui do Coelho, né, que também, claro, ontem foi anunciado e pela própria Epic Games, uma skin, obviamente, com a temática aí da Páscoa e tudo mais. E as últimas skins vazadas são essas aí da tela, que vão fazer parte do mesmo pacote. Essas aqui, né, não tinham sido aí vazadas pela Epic Games, e como dá pra ver, são skins de anime, exatamente. A galera, há um bom tempo, né, já tava pedindo a Epic Games colocar skins de anime, e pelo jeito, né, isso vai chegar no jogo, né, tudo aí do mesmo pacote, como dá pra ver, três skins e três mochilas. Então, se você gosta, né, de anime, tenho certeza que você gostou aí desse pacote vazado, aí você me pergunta, e vai ser por dinheiro real ou vai ser por V-Bucks? Até o momento, a gente não sabe isso, tá ligado? De qualquer forma, se você gostou do pacote, fique ligado, ele vai ser lançado na loja aí já nas próximas semanas. E olhem só, falando em pacote, eu tô mostrando agora na tela para vocês, todos os pacotes, né, que hoje aí foram vazados. Dá pra notar, né, que alguns pacotes de skins, né, que já tem aí no jogo há um bom tempo, e que vão aparecer na loja nas próximas semanas, com aquele famoso desconto em V-Bucks. Também tem o pacote das skins femininas aí, com a roupa de coelho, que eu mostrei antes para vocês, e dá pra ver que elas têm um estilo sem a parte de cima ali, digamos que o capacete de coelhinho, tá ligado? O que faz sentido, né, afinal, não faria sentido se não tivesse essa opção, né, de não ter esse estilo, porque as skins vão ser exatamente iguais de costas, tá ligado? Na gameplay, a gente jogando, então, né, escolha bem sua personagem, porque afinal vai ter o estilo, aí sim, esse capacete de coelho, né, vou dizer assim. Também vai ter o pacote, né, que eu acabei de mostrar aí das skins de anime, que também, claro, tem dois estilos aí diferenciados, como dá pra ver na tela, e um pacote de picaretas. Olhem só, um pacote, né, com três picaretas simples, e um pacote, né, com três picaretas duplas, que dá pra ver ali embaixo da imagem. E de acordo, né, com vazamentos, pelo jeito, essas picaretas vão fazer parte do conjunto das skins de anime, afinal, dá pra ver que no fundo da imagem, elas pertencem, né, a mesma raridade, tem o mesmo estilo, aí vou dizer assim. E aparentemente, essas foram as únicas picaretas vazadas na atualização de hoje, tá? Ou seja, vão fazer parte de um pacote também. E olhem só, agora eu quero mostrar as mochilas vazadas, né, afinal, como skins foram encontradas, obviamente, as mochilas foram vazadas também. E como dá pra ver na tela, apenas uma mochila da raridade em comum, chamada Bunzo, e o resto, todas elas da raridade rara, uma chamada Watchful Webbed, a outra Guard Pup, Hack barra Pack, a mochila, né, que é uma chave, chamada Skelebon Kay, a Mecha Feathers, e também a mochila aí rara, chamada Quick Quack. E pra quem gosta de envelopamento, hoje, né, quatro envelopamentos foram vazados, dois deles aí em comuns, um chamado Zen Out, o outro Dive Bomber, e dois envelopamentos raros, um deles Can Do It, e o outro Quack Up, né, como dá pra ver na tela, e também, né, claro, gestos foram encontrados, dois deles da raridade em comum, um chamado Staff Stand, o outro Egg Drop Scoop, e pra finalizar, então, né, mostrando, então, a música vazada hoje, da raridade rara, né, como dá pra ver na tela, chamada Larger Than Life. Então tá aí, mano, todos os itens que hoje foram encontrados nos arquivos, a principal novidade, né, que a galera mais está comentando, com certeza, é o pacote das skins de anime, então, como eu falei, até o momento não sabemos se vai ser por dinheiro real, ou vai ser por V-Bucks, de qualquer forma, né, fique ligado na loja, se você gostou, já vai preparando o seu dinheiro, ou os V-Bucks, aí na sua conta, né. E como eu falei no vídeo de ontem, mano, hoje o Velociraptor finalmente vai ser adicionado no mapa, e já foi vazado o ícone dele, que como dá pra ver esse ícone, né, que não tá numa qualidade extremamente boa, mas dá pra notar, né, que o Velociraptor tem esse design, né, vou dizer assim, aí, digamos que pré-histórico, né, um negócio que eu achei bem legal, então, fique ligado, né, porque hoje, quando os servidores ficarem online, no momento, eles ainda estão offline, vai ter esse novo animal, né, aí disponível no mapa, pra você encontrar, não sabemos o que ele vai dar pra gente, tipo, a quantidade de ossos, de carne, e tudo mais, mas, pelo jeito, vai ser o animal, né, mais feroz aí no mapa, no momento, né, eu acredito que o Velociraptor vai ser mais perigoso que o lobo, tá ligado, de qualquer forma, não sabemos os benefícios de eliminar o Velociraptor, então, assim, né, que os servidores ficarem online, dá uma jogada, né, encontra o Velociraptor, e comenta aí embaixo se você gostou dele ou não, e olhem só, também foi vazado essa nova arma, que, de acordo com vazamentos, é uma arma de ferro velho, uma arma de lixo, tá ligado, então, não sabemos, né, qual vai ser a habilidade dessa arma também, mas, pelo jeito, é uma mecânica bem diferenciada, e a gente não sabe se ela vai ser colocada já no jogo hoje, afinal, ela foi vazada hoje, mas pode ser que ela vai ser adicionada somente na próxima semana, ou alguma coisa assim, de qualquer forma, claro, um vazamento bem interessante, né, já que se trata aí de um novo item, e também foi vazado três novos personagens, que vão aparecer no mapa, um deles já tinha sido anunciado pela própria Epic Games, que é o pato robótico, né, chamado Webster, que, de acordo com eles, hoje, né, mesmo esse pato, já vai aparecer no mapa, e outros dois personagens, são esses jogadores de futebol, né, um chamado Galáctio, e a outra, né, jogadora chamada Derby Dominator, só que não sabemos se esses dois jogadores, já vão aparecer no mapa hoje também, pode ser que somente nos próximos dias, na próxima semana, eles vão chegar no mapa, o que a gente sabe é que hoje, né, confirmado, o personagem Webster já vai ser colocado no mapa, né, pra você encontrar, e assim que os servidores, né, ficarem online, eu já vou comentar aqui no canal também a localização exata, dos novos personagens que chegaram hoje, aí no jogo, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e também comente, né, se você gostou ou não de algum item, alguma skin vazada, e claro, né, se você gostou, já vai preparando seu dinheiro, né, ou os e-bugs, aí na sua conta, e também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, e alguns vazamentos e novidades bem interessantes, da atualização, né, de hoje, da versão 16.10, a primeira atualização massiva aqui da nova temporada, temporada 6 do capítulo 2, e também, né, pra todo mundo ficar ligado, que finalmente vai ser lançado, então, oficialmente, na skin de anime, aí dentro do Fortnite, né, tenho certeza que muitas pessoas, vão gostar de saber dessa novidade, então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! Tchau, Tchau.